Bom dia turma, tudo bem com vocês? Tudo bacana com a sexta? Amanheceram bem? Ótimo, então vamos para mais algumas brincadeiras de hoje E hoje nossas brincadeiras serão para trabalhar agilidade, raciocínio e coordenação motora Espero que vocês gostem das nossas atividades de hoje Galerinha, para nossa aula de hoje a gente vai utilizar materiais bem fáceis de se encontrar E que eu acredito que vocês tenham em casa, tá bom? A gente vai utilizar copos descartáveis, balão e alguns papéis coloridos Lembrando, são três cores diferentes, hein? Então turma, para a gente fazer a brincadeira do jogo dos copos Nós iremos precisar de oito copos descartáveis, tá ok? E três papéis de cores diferentes Eu aqui estou utilizando o amarelo, o azul e o rosa Você vai escolher três copos para colocar Aqui eu coloquei o rosa três vezes, o azul três vezes e dois amarelos Tá ok? Então vamos ver como é que funciona a brincadeira Então turma, para dar a nossa brincadeira Vamos dispor os copos em três colunas e três filas espalhados, tá bom? Para distribuir as cores O objetivo da brincadeira é você colocar os copos nas suas respectivas cores O amarelo na coluna do amarelo, o rosa na coluna do rosa e o azul na coluna do azul Lembrando que o amarelo tem um a menos, que é para você poder mover os copos de maneira livre Tá ok? Então o objetivo é colocar cada cor na sua coluna Tá certo? Observem aí Então turma, para a nossa próxima atividade nós iremos brincar da Ilha do Jacaré Vocês irão precisar de apenas almofadas e um espaço amplo Pode ser na sala ou no terraço Você vai jogar as almofadas espalhadas pela sala e elas vão representar ilhas ou barcos E o objetivo é você não cair da almofada, tá certo? Porque se você cair, tem um jacaré que podem lhe pegar E o jacaré vai ser representado pelo papai ou a mamãe Então turma, a nossa próxima atividade é a dança dos travesseiros Para isso você vai colocar apenas o travesseiro no chão E você e seus amigos, primos, pais irão ficar caminhando ao redor desse travesseiro E em determinado momento irá se falar travesseiro Quem sentar primeiro no travesseiro ganha a partida Agora turma, nossa próxima atividade é bem simples O objetivo é único É só não deixar o balão cair no chão Você vai utilizar todas as partes do seu corpo para evitar que o balão toque no chão Então você pode utilizar os pés, o joelho, os braços, a cabeça, o ombro, o peito Vale tudo, só não vale deixar o balão cair Música E agora turma, para deixar um pouco mais difícil a brincadeira Você vai chamar seu pai, sua irmã, ou seu irmão, ou sua mãe para brincar com você Você deve passar o balão de um para o outro com apenas um toque Sem deixar que ele caia no chão E aí galerinha, gostaram? Espero que se divirtam Tenham um bom final de semana e até a próxima semana Música Música